Música Por que é que dura tanto um teste do polígrafo? Muitas vezes as pessoas perguntam-nos Eu só quero realizar uma pergunta Ou duas Por que é que precisam de tanto tempo? Música Efetivamente um teste do polígrafo Normalmente depende do tipo de teste Mas tem uma duração aproximada entre 90 a 120 minutos É dizer uma hora e meia a duas horas É que normalmente o grande problema do polígrafo Ou dos testes do polígrafo É que existe um preconceito errado sobre um teste do polígrafo A ideia que um teste do polígrafo É conectar uma pessoa a uma máquina Fazer perguntas E que a máquina nos vai dizer se a pessoa está a dizer a verdade ou a mentir Nessas perguntas É uma ideia totalmente Equivoca É que num teste do polígrafo não se vai analisar perguntas Se não vamos investigar um tema específico Um caso específico E o objetivo de um teste do polígrafo profissional Obviamente é de obter uma grande Uma alta fiabilidade Nos resultados finais do teste E para isso Para garantir isso Precisamos de De certa forma Preparar a pessoa examinada Para que a gente realmente possa chegar a essa fiabilidade Então entre a preparação da pessoa examinada Explicação do polígrafo Obtenção da informação Sobre o teste do polígrafo Sobre o caso Que a gente vai nesse momento analisar E mais tarde Obtenção ou registro Dos dados fisiológicos Passam 90 minutos a 120 minutos Uma hora e meia a duas horas Em resumo A duração do teste do polígrafo Dura entre uma hora e meia a duas horas Porque Número um O técnico tem que seguir passos Predeterminados Para realmente garantir a fiabilidade Ou a alta fiabilidade do teste do polígrafo E em segundo lugar Não se analisam perguntas aleatórias Mas investiga-se Analisa-se Um caso Um tema E por isso Realmente Não é Realizar perguntas De forma aleatória Senão É resolver um caso Com alta fiabilidade E por isso O teste do polígrafo Tem uma certa duração Ok Espero que esta Resposta Tenha respondido a sua pergunta No entanto Se tem alguma pergunta Adicional Ou que não vê respondida Nos outros vídeos Que a gente fez Para responder às perguntas Mais frequentes Podem-nos enviar um e-mail E a gente Com toda a certeza Responderemos A sua pergunta Uma última mensagem Se sempre deseja estar Ao tanto De tudo o que está a acontecer Com o polígrafo E deseja saber As perguntas Que a gente respondeu Os vídeos que a gente está a fazer Com respeito A esta profissão O que é que se trata Suscreva o canal Suscreva o nosso canal E assim sempre Será o primeiro A receber qualquer Atualização De um vídeo Que a gente faz De uma pergunta Que a gente responde Ou de tudo o que acontece Com a nossa profissão Se inscreva o canal Se inscreva o canal E aí E aí E aí Se inscreva o canal